Resumão Novo Mundo, capítulos da novela de 10 a 15 de agosto de 2020. Capítulo 116, segunda, 10 de agosto. Joaquim explica seu plano para Fred. Leopoldina pensa em fazer um evento para reafirmar as alianças políticas de Dom Pedro. Cecília pede para viajar com os piratas até o navio negreiro. Libério e Luana trocam de navio. Hugo escreve uma carta usando a assinatura de Licurgo e é surpreendido por Elvira. Greta se faz de vítima para Ferdinando aceitar se casar com ela. Quinzinho apressa Joaquim para a estreia da peça de Elvira. Wolfgang se perturba com as notícias que recebe da Áustria. Thomas fala para Sebastião que encontrou o filho de Amália. Germana toma o lugar de Elvira na peça, e o público tenta expulsá-la do palco. Domitila descobre sobre uma rebelião contra Dom Pedro e pensa em como avisá-lo. Sebastião e Thomas levam Hugo ao palácio e o apresentam como o filho mais velho de Dom João. Joaquim leva Amália ao palácio. Capítulo 117, terça, 11 de agosto. Elvira se despede da companhia de teatro. Domitila pede que Francisco entregue sua carta para Dom Pedro. Domitila se emociona ao reencontrar os filhos. Comandados por Fred em alma, os piratas dominam o navio negreiro, e Cecília e Libério comemoram. Elvira confessa a Hugo que teme perder Quinzinho para Joaquim. Fred ordena que Severino confesse sua sociedade criminosa com Thomas e Sebastião para as autoridades inglesas. Cecília sente ciúmes de Luana com Libério. Hugo garante a Elvira que Licurgo e Germana não terão a taberna de volta. Greta arma contra Wolfgang para roubar o dinheiro do irmão. Licurgo se surpreende ao encontrar Germana encenando uma peça com Hércules. Não esqueça que sua doação é muito importante para o canal. Aqui na tela tem o QR Code, para você doar e ajudar. Ficaremos felizes com sua colaboração. Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Sabe por quê, meus amores? Aqui no canal tem vídeo todo dia. Portal Bota no ar sua TV no YouTube. Capítulo 118, 4ª, 12 de agosto. Xalaça incentiva Pedro a esquecer Domitila. Domitila garante a Rosa que conquistará de volta tudo o que perdeu. Germana decide abandonar Licurgo e seguir com a trupe de teatro. Piatã visita uma memória particular de Tibirissá, que pede segredo ao rapaz. Dom Pedro questiona Leopoldina sobre Bonifácio. Xalaça alerta Dom Pedro sobre a possível invasão das tropas do general Madeira. Hugo revela que é filho de Licurgo e o novo dono da taberna. Elvira decide deixar Hugo e acolher Germana e Licurgo. Ana conta ao Ardo que Tomás pode ser o assassino de seu pai. Tibirissá confeça a Piatã que se sente culpado pela morte do filho que teve no passado. Tibirissá revela a Piatã sua origem. Greta ensinua a Chultes que Diar está fazendo mal contra o Okang. Capítulo 119, 5ª, 13 de agosto. Sebastião é preso e ameaça Cecília e Libério. Dom Pedro faz um acordo com Sebastião para que o criminoso fale tudo o que sabe sobre Tomás. Dom Pedro ignora uma carta de Domitila, e Xalaça observa. Piatã decide revelar a todos sua origem e Jaciro apoia. Dom Pedro decide ir a São Paulo acabar com as rebeliões e Leopoldina teme que o marido encontre Domitila. Dom Pedro nomeia Leopoldina a princesa regente do Brasil durante sua ausência. Tomás jura vingança contra seus inimigos. Dom Pedro e Xalaça saem em comitiva em busca do apoio das províncias de São Paulo. Leopoldina e Bonifácio anseiam pela independência do Brasil. Tomás vai ao encontro de Sebastião. Germana e Licurgo são roubados pelos piratas. Ana dá a Fredes coordenadas para o galeão espanhol. Capítulo 120, 6ª, 14 de agosto. Fredes e sua tripulação partem em busca do tesouro do galeão espanhol. Leopoldina convida Ana para ser sua secretária de governo. Dom Pedro e Xalaça conseguem o apoio de muitas províncias do interior de São Paulo. Libério conquista sua liberdade e pensa em resgatar outras pessoas com a ajuda de Matias e Cecília. Schultz desconfia de Greta, que segue envenenando o gangue. Germana, Elvira e Licurgo sabotam a taberna de Hugo. Durante a revista das tropas, Leopoldina e Ana sofrem um atentado, comandado por Tomás. Matias, Libério e Cecília libertam as pessoas escravizadas por Sebastião. Matias e Luana se interessam um pelo outro. Dom Pedro não resiste ao amor por Domitila. Pia tanto em uma visão da aldeia onde vivia sua mãe. Sebastião ameaça Cecília, Libério, Amália e Peter. Leopoldina afirma a Bonifácio que é hora de declarar a independência do Brasil. Capítulo 121, Sábado, 15 de agosto. Leopoldina, Bonifácio, Ana e Joaquim analisam a relação entre Portugal e as províncias do Brasil. Dom Pedro declara seu amor por Domitila, e Chalassa fica incomodado. Hugo e Elvira se beijam. Dom Pedro consegue o apoio político da província de São Paulo. Schultz decide não dar o chá preparado por Greta para Wolfgang e percebe a melhora do patrão. Após uma votação, Leopoldina declara aprovada a separação do Brasil de Portugal. Leopoldina escreve uma carta a Dom Pedro, e Joaquim decide entregá-la ao príncipe. Greta planeja seu casamento com Ferdinando. Tomás e Joaquim se enfrentam na estrada. Joaquim encontra a comitiva de Dom Pedro e lhe entrega as cartas de Leopoldina e Bonifácio. Dom Pedro proclama a independência do Brasil. Gente, não esqueça de se inscrever, compartilhar e apertar o sininho para ser notificado dos vídeos aqui no canal. Te espero no próximo vídeo, no portal Bota no Ar, sua TV no YouTube. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho